E na vida real, vagabundo tomou uma pavora aí andando de bicicletinha, tu viu essa porra? Não, não. Ô Jean, encontra esse vídeo aí. Tá brincando, sério? Bota aí, bota aí. Cadê? Teve um cara que tomou uma pavora aí, tu não viu não essa porra? Não vi, não vi, porra. Vamos ver aí. Cadê? Tu lembra desse cara, vinteiro? Cadê, velho? É sério. Calma aí, o Jean deve botar ali. Preciso achar ali. É, eu quero ver. O cara tava andando de bicicletinha na rua, tranquilão, pá. Daqui a pouco passa um carro do lado dele falando de bagulho, não sei o quê. Ele responde ainda e depois o cara fica perturbando ali, cara. Sério? Maior rolê, cara. Não, não fiquei sabendo desse não, velho. É esse aí? É legal. Falando mal do fight, né, minha tênis? Tá falando mal do fuck, né? Se eu sou em futuro do caralho. Se eu sou em futuro do caralho. Se eu sou em futuro do caralho, sou arrombado. Agora fala aqui pra nós aqui. Vai, tio? Aqui é um... Já é vacilão, caralho. É um disco de diamante, eu sou trouxa. O fuck foi que deu muita coisa pra nós, eu sou vacilão. Mudou nossa vida. É a minha vida, eu sou otário. Eu sabia que nós ia te trambar? O trambou foi maloqueiro, rapaz. Eu sabia? Combinado, vinha tênis. Você é pangaré do caralho. Pangaré. Nunca nem vi você em lugar nenhum. Você não tem nem disco nenhum. Disco de diamante porra nenhuma, seu otário. Ia ter o capacete parecer de guerra mesmo ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pô, é combinado, né, cara? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém combinou contigo? Comigo, não. Não sei se o cara... Se me seguiram... Porque como é que o cara te encontrou, porra? Então, não sei se me seguiu. Não sei o que aconteceu. Que pegou... Eu achei que era um fã, né? Que abordagem radical do fã, né? Não, é porque o cara chegou assim. Porra, o fã aqui é uma bosta, né? Aí ele responde uma paradinha lá, o cara fica puto. Tá ligado? Não dá uma pra sair de casa. Não dá uma pra sair de casa. Tá muito perigoso. Ameaças de todo lado. Só porque eu tô falando de fã que é uma bosta. Eu tava recebendo... Sabe quem tá há cinco anos falando isso? Então, eu recebi um monte de ameaça de morte. Mas muitas. Ah, eu já tenho várias também. Milhares. 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 Pra quem não sabe, quatro dígitos. Aí... É... Aí eu falando assim, os caras tão brincando, né? Eu acho que tão brincando. E aí continua, continuam mandando, mandando. E aí aconteceu isso aí. Eu não... Eu não esperava. Eu fiquei muito assustado disso aí. Você ficou assustado, né? Claro que eu fiquei assustado. Você não pensou em jogar a bicicleta em cima do carro pra dar uma pavora neles, não? Eu pensei. Mas a bicicleta, eu achei que ia ser atropelado. Eu não sabia o que que tava acontecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor. Eu não sei se esqueça de se inscrever no canal, não sei 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 se inscrever no canal. Obrigado.